E aí eu comecei a lutar, esforcei-me mais no partido, mas eu sou um dia me chamando. Camarada Baião, nós estamos a pesquisar de alguém para ser a ser que a gente lutava e eu acertei e fui. Então, o que significa ser? Nós temos que ter carisma, nós temos que mostrar que existimos dentro daquela organização, dentro daquele partido, dentro daquela associação. Então, vamos fazendo o nosso bagulho, mas legalmente, e não como muitos são capazes de passar por cima da cabeça de todos, para poderem atingir os seus dons de rio. Não é assim. É com carisma, é com respeito e é com dignidade que a gente chega até onde a gente está. E outras coisas que tomam muito muito, que temos que pensar, vamos pensar, vamos tirar o próprio dinheiro. A gente também faz enquanto não tem. É verdade. É verdade. Fazem muita intriga, intriga. E não gostam muito que as mulheres sobrem. Eu tenho uma mulher, quando subiu para chefes de departamento numa área, todos os dias que ela chegasse no gabinete, a cadeira dela não estava no lugar. Todos os dias, a cadeira dela não estava no lugar. Ela tinha que estar a procurar cadeiras para poder hospedar. E ela chegou até ali e disse, pai, eu não sei quem é que se passa, o segundo gabinete, e a cadeira não estava, porque ela queria. E eram os clientes que escondiam a cadeira. Porque acharam que ela não devia estar aí. Mas se fosse um homem assim, ninguém virava a cadeira. Se bem que todos nós fomos domingos, mas é mais para as mulheres que os homens se desculpem. Nós não estamos aqui a falar contra os homens, mas estamos a mostrar aqui o que a realidade, o que a gente encontra quando a realidade vai ser auto-poder. Bom, nós também tínhamos o poder entre o seu poder adquirido com o melhoramento de auto-estima, autoconfiança, 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 autoconfiança. Nós vamos falar mais a frente sobre a autoconfiança. É porque eu estou tudo mais sério. Eu tenho esse corpo, mas não admite o que chamem de corpo. Agora imagina, o que eu tenho que fazer para me chamar? Eu adiciono bem? É, eu adiciono bem. Alguém me adiciono bem sem coragem de me chamar agora. O que isso significa dizer? Que, apesar do meu corpo, eu tenho auto-estima. Porque se eu não gostar de mim, quem vai gostar de mim? Ninguém. Primeiro nós temos que gostar dos homens. Temos que gostar daquilo que quisermos, da roupa que vestimos e da forma como estamos na sociedade. Dizem que a gente não está gente, mas temos que ter auto-estima. Eu tenho uma boa auto-estima. Há bem pouco tempo, eu gostava de estar 120 quilômetros. E o médico disse, temos que caminhar. Eu fui caminhando, perto de destino. Quando dei conta que tinha pelo destino, e mais que nem a minha faidade. Eu andava na rua, e todo mundo que vestia da pessoa que eu dava mais. Sem cuidado. Faz muita faidade mesmo. Isso tem a ver com o quê? Com a auto-estima. Você fica sempre com vontade de estudar. Você mostrava isso com a senhora. Eu estou bem comigo mesmo. Isso tem a ver com a auto-estima. Nós temos também aí a auto-confiança. Temos a confidência emocional. Todas as pessoas, nós vamos ver mais à frente. A auto-confiança. Nós temos muita confiança em nós mesmos. Eu tenho que ter confiança naquilo que eu estou a falar. A auto-confiança é nossa, vem do dentro. É do nosso mestre, não é dos todos. Mas é minha, a auto-confiança. A confidência organizacional. A nossa própria organização. A nossa confidência organizacional. A gente está sempre bem organizada. Já não senti assim um pouco destruída. Porque as participantes, os participantes demoraram a chegar. Uma, talvez não chegar a esta hora. E eu, por tudo. Onde forem, o que todos têm? O que vocês terem que ouviram? Como é que vão transmitir? Porque aqui são todas as organizações. São todas as pessoas a organizar. Imaginem-se que chegam lá e dizem, Eu ouvindo aquela palestra, Diz alguma coisa acerca daquilo que eu ouvi. O que é que gostou? Onde você foi? Teremos coragem de dizer que eu gostei disso. Não participamos desse desejo. E essa parte está muito mais fácil. Eu estudei num país. E se me disseram que nós temos atividade da... Às nove horas. Às oito e meia eu estava na sala. Oito e meia nós estamos na sala. Porque, por exemplo, quando nós chegamos à cidade. Nós atrapalhamos tantos colegas que estão ouvindo. E as pessoas, e tal, As falaram ou... As falaram. A gente confirmaram as pessoas que estão assistindo. A gente tem que mudar. Eu saí, a gente fez as primeiras tiradas. Mas chegaram aqui, encontrei vocês. Dois. Aqui na sala. E mesmo assim, já cheguei, A gente tomou oito e um quarto. E daí não mexesse nele. Essa é a primeira coisa que está dizendo. Porque ela é um problema para os que fez. Então porque a gente... Porque a gente... Eu sei lá. Eu sei lá. Eu acho que... E o que acho que é uma abração. É uma busca,est Adoptionária, eu sei lá. A CIDADE NO BRASIL E não? Que coisa? E não? Que coisa? Que coisa? Você ganha, e não? Você ganha? Obrigado. Obrigado.